O que é o jogo pesado para Android? Recentemente, andando pelo YouTube, eu vi um vídeo recomendado que dizia Os jogos mais pesados para Android. Então eu decidi abrir o vídeo e essa foi a minha reação na hora. Ups! E o Ted Brickensho e Timmy, cara? Então decidi eu mesmo fazer a minha lista de jogos pesados de verdade para se jogar no celular. Jogos que vai fazer seu celular chorar só de abrir o menu. Então pega aí o ventilador, pega um gelinho também, coloca na traseira do celular e bora! Começando a lista com um jogo que é unânime quando o assunto é fazer o seu celular sofrer. Esse é Genshin Impact, o Zelda Breath of the Wild do Paraguai. É um jogo que teve lançamento para PCs e uma versão 1 por 1 para o mobile. O resultado disso é um game usado para benchmarks de temperatura e poder de processamento, já que é super pesado fazendo o celular aquecer, pois ele consome muito da parte gráfica. Jogando no mínimo a 30 fps, ele já é muito pesado. Agora outra e 60? Vixe! São poucos os celulares que tancam essa aventura e terminam vivo. Tá bom, tá bom! Eu não vou aguentar mais! Tira! 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 Eu só desculpa, vai poder ser diferente do anterior. Um jogo que é AAA mas super pesado. Olha só o quanto esse jogo aqui é pesado! Logo de cara a exigência dele é um Snapdragon 845 ou superior. É mole! Não bastasse essa exigência que é bem alta e vai além dos chipsets mais top, como por exemplo o Snapdragon 778G, que é bem atual. Ele ainda assim não roda perfeito nos 845 da vida em modo qualidade, precisando jogar com a resolução mais baixa. Caso vá jogar em resolução mais alta, pode esperar uma fusão nuclear na palma da sua mão, porque o jogo é pesado, viu? Ele ainda possui mods que deixam o jogo com os gráficos do PC, o que eu recomendo não fazer e se o fizer já prepara a carne porque o churrasco é garantido. Além de pesado, ele é caro. Trials of Mana é um jogo de RPG da Square Enix que ficou bem famoso por ser um remake de um jogo do Super Nintendo. Não pense que os gráficos cartonescos fazem o jogo mais leve. Não mesmo. O jogo é bem pesadinho. Tem gráficos bonitos e uma jogabilidade mais action, o que faz ele ter momentos onde muita coisa acontece na tela, fazendo o FPS se despencar. O bom é que ele não é tão comedor de hardware igual os outros já mencionados. Logo, ele não esquenta tanto o celular. Mas uma coisa é certa. Se ele não pesar no seu celular, pode esperar que ele vai pesar no seu bolso. Uma coisa é certa. A Square Enix sabe portar jogos. Os jogos dela são caros e são pesados. The Last Remnant é um jogo vindo do Xbox 360. No melhor estilo RPG de turnos, esse jogo é um game aos moldes de Final Fantasy. Tem cenários lindos, principalmente nos combates, já que os campos de batalha são recheados de NPCs e máquinas gigantescas. É um jogo pago e também é caro. O bom é que, em armazenamento, ele não é tão grande, mas exige um celular bem parrudinho para rodar com os gráficos no mais alto. Sobrevivência, confere. Dinossauros, confere. Gráficos bonitos, confere. Arq é um jogo vindo dos PCs que faz jus à sua versão original. Pesado e bugado. É um game no estilo de sobrevivência, com gráficos mais realistas, iluminação bonita, partículas bem feitas e que, juntando tudo isso, faz um jogo pesadíssimo. Foi usado por muito tempo para benchmarks, até ter seu posto roubado pelo Genshin Impact. Arq é um game que drena bateria de tão pesado. Então pode esperar aí jogar com uma tomada ligada. E cuidado com o aquecimento, viu, senão vai fritar o seu dispositivo. Em que mundo um jogo do Bob Esponja seria pesado? No nosso, com certeza é. Esse remake aqui veio dos consoles direto para a tela do celular. O que faz ele ser um jogo muito bonito, ao mesmo tempo que é bem pesado. E não é qualquer batata fone que vai rodar não, viu. Ele possui muitas partículas, vegetação, vai ter muitos dispositivos que não vai rodar nas qualidades mais altas. Esse aqui nem lançou e já está fazendo a galera se tremer de ódio. Isso só com as especificações mínimas. As recomendadas para esse jogo são absurdas. Warzone Mobile é uma versão do famoso Battle Royale de PCs. Agora na palma de sua mão. Mas ele tem um probleminha. Otimização, otimização. O jogo conta com texturas bem feinhas, mas ainda assim tem um consumo exagerado de GPU, batendo sempre picos de 99% de uso na GPU, o que faz o celular parecer um forninho elétrico. O mínimo para rodar ele é uma Adreno 618, presente em chipsets como Snapdragon 730, mas o recomendável é acima do Snapdragon 855. E não importa o aparelho. O jogo está super pesado, super bugado, cheio de problemas e travamentos. E essa foi uma listinha pequena de jogos para fritar o seu celular. Vi que muita gente quer colocar seu aparelho em cheque, então tá aí. Só um adendo, depois de fritar não vem reclamar não, viu? Eu vou ficando por aqui, deixe o seu like, o seu compartilhamento. Quer ver mais jogos como esses? Comentem aí, porque eu já estou ficando com os dedos queimados pelo calor do celular. Muito obrigado a todos, fui!